Salve, salve, rapaziada! Começando o vídeo novo pra vocês, certo? Meus parceiros, mano? Antes de tudo, vou estar pedindo um favor pra vocês, mano. Já senta o dedo aí no botão do like, certo, rapaziada? Já se inscreve no canal se for inscrito, ativa o sininho pra quando você seja um novo. Vou estar assistindo todas as notificações. Fechou, lacrou, rapaziada? Vamos estar deixando seu comentário também, que é muito importante. Vamos estar deixando aí, mano. Salve! Comenta de onde você está assistindo esse vídeo, que, mano, vai fortalecer demais pra nós. Demorou, rapaziada? Vamos pro vídeozão, certo? E lembrando, mano, me segue lá no Instagram, que é victor0162underline. Fechou, rapaziada? Vai estar fortalecendo muito. E vamos de marcha, meus parceiros. Tamo aqui hoje de quebrada. Ó, tá o manujão. Fala aí, Jão. Ó a camisa. Deixa eu ver essa camisa aí. Logo um cachorro na frente, mano. Um cachorro, pai. Meteu a jaqueta da Alpinestay, um cachorro. Tô com o Guizinho, aí, Gui. Salve. E os moleque tá como, rapaziada? Ó, tutu. Você é louco? Essa tutu aqui dá pra botar no procedimento aí. Dá pra botar na chapa essa, meus parceiros. Ele tá louco. Ó a traseira aqui. Ó a traseira, meus parceiros. Dá uma atenção. Na chave, hein? Cê tá louco. Ó o Saverão. O Saverão tá aí de quebrada, família. Mas é o seguinte, gostamos aqui no... No lavar carca do parceiro. No lavar rápido aqui, certo, família? Deu uma ducha nos foguetes. E agora a gente vai estar atacando o macho, que eu vou também buscar meu foguete, certo? Hoje eu vou logo desentocar da XJ, rapaziada. Que a gente vai dar uma quarteirada aí. Esse pai vai ter um bailinho ali. A gente vai estar encostando naquele naipão. Certo, rapaziada? Então vambora. Tá encostando em gomas ali. Tá pegando a pantesca. Que hoje vai ser como, meus parceiros? Cês vão acompanhar o procedimento, hein? Deixa eu ver. Tá aqui ali do peco. Ó a tenera, meus parceiros. Dá uma atenção. E hoje vai ter bailinho, hein, meus parceiros? Hoje vai ter bailinho. Ainda vai encostar naquele modelo, certo? Cês vão acompanhando. Que hoje a gente vai botar a XJ na chapa. Certo, rapaziada? Nossa, travou a Saveiro, meus parceiros. Nossa, meus mano. Que boquete. Empurra aí, empurra aí, par. Aí. Boa, boa, boa. Nossa, mano. Ó, tem que virar aqui, rapaziada. Saveiro na baixa, nas quedas, né, família? Tá ligado. Vai acompanhando. Aqui eu gastei tantos for deixada desse modelão. Mas é marcha, família. Acostar aqui em casa. Pegar esse pedacinho de terra, mano. Acabei de lavar o carro, mano. Acostar aqui em casa. Pegar a XJ e tacar a marcha pro baile. Certo, rapaziada? Vai acompanhando. Acostar aqui em goma. Pô. Aí, meus parceiros. Sacamos da pantescona. Tal da XJ, certo, rapaziada? E vambora, né, meus parceiros. Vamo lá, então. Essa daqui vai caindo na chapa, hein. Cê é louco. XJ, tona do procedimento. Marcha, meus parceiros. Ó os caras. Já tá moendo, mano. Cê é louco. Vambora. Vamo tirar um pião. Marcha. Ixi, mano. Deixa eu passar mais rápido aqui com a XJ. Tá, mano, pegando o motor embaixo. Vambora. Bora fazer aquele pião de quebrada. Certo, rapaziada? O parceiro tacou... Ixi, aqui é logo sem saída, mano. Deixa eu puxar pra cá. Ixi, ó. Pra baixo. Pega pra esquerda aqui, ó. Vambora. Certo, família? Vocês estão acompanhando o XJ. Toma. Ave Maria, mano. O que é aqui, meus mano? Eu tenho que ter cuidado que o parceiro que impressou a Zenera falou que o motor dela tá zoado, mano. Não aguenta muito, não? Isso aqui é sem saída. Vamo pegar pra cima lá, meus parceiros. Não, é ali na frente, ó. Cadê? Vamo lá. Achei duro que colocar, mano. A XJ tá na terra. Vou na moralzinha, né, meus parceiros. Ó o Jão mandando grau de tutu. Cê é louco, mano. O XJ aqui tá como, meus parceiros? Boqueta, mano. Quer já pegar pra direita, não acelerar muito, então está na terra, né, rapaziada? Vambora. Acompanha, acompanha. O grauzão. Toma. A V. Toma. Toma. Na terra que fala, né, meus parceiros. Cadê? Sai aqui, ó, Gui? É no beco aqui, ó. Aqui no bequinho? É. Vambora, meus parceiros. Becão, né, filho? Nossa, tudo escuro, meus parceiros. Nossa, aceleradinha aqui. Eita. Vamos na moralzinha, mano. Olha o beco, meus parceiros. Ave Maria, mano. É a luz do fim do túnel mesmo. Ó. Cê tá louco, rapaziada. Olha esse beco, mano. Nossa, é a luz do fim do túnel. Ixi, mano. Vai, Phil. Tá entocando a... Vai, Fiote, anda. Loucão entocou a... XR. Cê tá louco, meus parceiros. Olha a XR, Rona. Vou tacar a marcha. Toma. Toma, meus parceiros. Toma. Ai. Nossa. Já deu logo uma pegada na traseira. Cadê, meu mano? Como que não vai passar aqui agora? É. Vou botar um botão aí na tua moto. Aperta a T e que é S. Toma. Vai ter que dar um mortal aí. Tem o quê? S. Nossa, mano. Eita, meus parceiros. Não passa, velho. A tijotona vai entrar lá aqui, rapaziada. A tijotona vai ter que descer e subir ela, mano. Nossa, que boqueta, meus parceiros. Vamos ver. Vixi, mano. Que tal, porra? Nossa. Ô, Jão. Eita, mano. Nossa, a tijota vai logo entrar lá aqui, meus parceiros. Vai ter que descer e subir ela, mano. Vai, 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 tijota. Nossa, rapaziada. O motor tá pegando, mano. Pera aí, família. Vou descer aqui, mano. Subir essa moto e eu já volto. Nossa senhora. Porque ela não vai passar, não, meus parceiros. Deixa eu descer da tijota. Aí, meus parceiros. Deu bom, hein, rapaziada. Vambora. Já pegar aqui pras esquerdas aqui, certo, meus parceiros? Agora é só grau e corte favela. Demorou isso? Vocês vão acompanhando. Porque hoje é grau até umas horas, hein. Toma, aquele de ladão, meus parceiros. Toma. X-Jota do problema. Ave Maria, mano, ó. Toma. Acompanha. Toma. Ai, nossa, aquela ralada. Cê tá louco, meus parceiros. Acompanha o procedimento, meus parceiros. Cê é louco. Vi vendo o que fala. Nossa, tutu ali foi como. Acompanha, meus parceiros. Toma. Toma. Ó. Aquele grauzão na chave de X-Jota, hein. Tamo se entendendo, meus parceiros. Nossa, nossa. Tamo se entendendo. Toma aquele de lado. Toma. Ó. Mano, já já não tá... Olha. Já já não tá se entendendo com ela, meus parceiros. Ó o cartão. Se liga. Ó. Aí, meus parceiros. Cês acompanhando, ó. Toma. Cê tá ligado, certo? Perra mais que tudo. Que só o cana de cima da tarde. Deu, família? Toma. Alô, dia. Cê tá louco. Cês acompanham o procedimento, né, meus parceiros. Vambora. Mil grau e corte. Toma. Tamo se entendendo com a X-Jota, certo, meus parceiros? Daqui a pouco a gente pegou a senha. Toma. Toma. Dormiu. Nossa, aquela raspadona. Como cê está ligado. Ó o Jão. Cê é louco. Toma, meus parceiros. Acompanha. Tô escutando, tô escutando, meu mano. Até você. Tamo aqui na avenida, aqui, ó. Aí, ó. O bichão de Lander. De Lander, não. Que cê tá aí mesmo, parceiro? Tenera. Tenera das boas. Mas aí, meus parceiros. Vou dar uma pausa aqui, certo? Já já volto com vocês. Colocar a X-Jota no descanso um pouquinho, porque daqui a pouco vai esquentar o freio. Não vai dar pra nós mandar os puros, certo? Para, Lander, a Tenera aí. Vamos ver. Para, para, bichona aí. De quebrada. Joga lá no pezinho. Deixa no modelete, meu mano. Vamos ver, meus parceiros. Toma. Ó a Pantesca. Cê é louco. Essa daí tá pura, hein, meu mano? Cê tá louco, rapaziada. Tenerona. Qual cilindrada que é essa? Ah, acho que é 250. 250. Cê é louco. Na chave, meus parceiros. Mas vambora. Até daqui a pouco eu volto com vocês. Marcha e boa, meus parceiros. Parceiro, só a marcha, mano. Tava ali na casa do Jão dos parceiros. Agora vou colar ali na casa do Drax, certo? E toma. Ó o Grauzão na viela. Cê é louco. X-Jota. Nossa, olha o Zocanto. Parou, parou. Nossa, pelera, rapaziada. Ó os caras, tá vindo na bota, tio. Vou pegar aqui a primeira direita, certo, meus parceiros? Acompanha. Nossa, pelézão do X-Jota. Fui vendo a melodia da X-Jota, meus parceiros. Acompanha. Nossa, olha o Zocanto. Tá vindo como? Na bota, rapaziada. Já pegava. Mano, tem que encontrar umas vielas, meus parceiros. Nossa, já pegar aqui, certo? Acompanha o Pinote, meus parceiros. Nossa, mano. Pelézão do Zocanto, rapaziada. Eu vou pegar aqui, louco, já. Certo? Nossa, nossa. Calma, calma. Deixa eu pegar aqui, família. Pelézão entre becos e viela, rapaziada. Acompanha. Ó. Só a viela, meus parceiros. Pinote do Zocanto. Acompanha. Ó. Acompanha. Acompanha, meus parceiros. Pelézão. Nossa, mano. Acho que aqui a X-Jota não vai passar. Passou. Vambora. Vambora, 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 meus parceiros. Acompanha. Os caras já ficou, rapaziada. Os caras já ficou, que é pelé concluído. 1x0 pra nós, certo? Toma. Só pelézão, X-Jota. Já vira aqui como? Na repicada, né? Como vocês já conhecem o procedimento. Nossa. Trombamos o rock de frente. Já vou pegar aqui pra rodovia, filho. X-R não vai pegar nenhum da X-Jota. Vai ligar com o que funciona. Vem na melodia da X-Jota. Toma. Só repicador na monta, meus parceiros. Nossa. Já vou pegar a rodovia aqui. Já vou, mano, estilingar. Isso é louco. Fui dar peleleira na favela ali. Os caras acabaram trombando nós. Toma aquele grauzão. Só pra constar que nada conta. Não é bola. Pegou um pouco muito. Nossa, que boa, mano. Toma. Toma. Só o portão. Toma. X-Jota. Solta. Solta, rapaziada. Bora. Certo? Toma. Vou pegar aqui essa entrada aqui. Nossa, parece que a X-Jota tá querendo ferver, rapaziada. Nossa. Vou como? Na maciota. Mas é marcha e boa, família. Pelé concluído, certo? Zocan tomou bonito. Mano, já vou cortar aqui essa... Mano, tá construindo umas pontes aqui. Sei lá qual que é da fita. Mas é marcha, rapaziada. Aquele forte abraço pra geral, certo? Fique com Deus. Até o próximo videozão. Valeu. Falou e fui, meus mano. Mano, já vou cortar aqui. Daqui a pouco nós já sobramos lá pra favela de volta. E o Zocan tomou, hein? Tomou que nem viu. Olha tudo escuro aqui, meus parceiros. Chocolate aqui de quebrada. Certo? Marcha e boa. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E é isso, parceiro. Vá acompanhando. Pelézão e TJ é só o cano, hein? Marcha. E aí